Na produtora e gravadora do Léo Razzucchi, os menins ganharam os holofotes num tempo em que os shows não podem acontecer. A gente passou a oferecer não só as coisas que a gente lança, mas produtos de outros artistas e também entramos nesse ramo de discos usados que é muito forte. Na produtora tem exemplares raros como esse disco da cantora Van Jorico de 1964. Ela fez mais sucesso no exterior do que aqui. É uma mistura de jazz com músicas regionais. Custa 450 reais. A pandemia favoreceu o mercado dos discos, conhecidos também como LPs, que deixaram de ser produzidos na década de 90. Agora voltaram à moda. Principalmente de uns dois anos pra cá e mais ainda no ano passado com a pandemia, que as pessoas ficaram isoladas em casa, sem ter muita opção de lazer, a cultura voltou a ter um valor muito grande para as pessoas. E paralelo a isso, um sentimento nostálgico muito grande. Porque as pessoas presas em casa, elas ficavam recordando de bons momentos da vida. E normalmente esses bons momentos são acompanhados de música. Essas imagens do disco Tocando viraram um dos posts favoritos em redes sociais. O Ícaro é um colecionador de discos e numa dessas postagens já recebeu uma oferta generosa por um disco lançado na Tchecoslováquia. Recente eu postei esse disco aqui no meu Instagram, eu tava escutando, uma pessoa perguntou alguma coisa de fora, eu falei que o disco era de onde que tinha sido produzido, né? E a pessoa me ofereceu mil euros nele. É, então talvez seja um dos discos mais caros que eu tenho. Essa loja que fica no centro de Goiânia existe há 40 anos e tem cerca de 10 mil discos. Por mês são vendidos aproximadamente mil exemplares. 60% deles de rock, depois vem MPB e em seguida blues. E se engana quem acha que o público é de pessoas mais velhas. Os antigos bolachões ganharam também o coração dos jovens. Entre os mais procurados estão discos de bandas como U2 e falando aqui do Brasil, Engenheiros do Havaí. O seu João cuida da loja da família há 25 anos. E pra ele o vinil está em alta porque nunca se conseguiu tecnologia que permita ouvir as notas musicais com tanta riqueza. As pessoas aprenderam a valorizar a qualidade sonora que só o vinil pode oferecer. No vinil, pelo fato dele ter uma matriz analógica, elas são assim mais perceptíveis. Assim, como digamos assim, falam assim simples, elas são mais bonitas. A música se torna assim mais, com mais qualidade, é mais agradável ao ouvido do que o CD. Apaixonado por música, ele conta que o mercado de discos só não está ainda melhor por conta do câmbio. O vinil, material de fabricação, é cotado em dólar. Na loja, ele vende toca-discos também. Mas nada desses de design retrô, que segundo ele vem da China. São os clássicos que já alegraram muitos ouvidos, totalmente reformados. Uns 10 desses são vendidos por mês. Diante do atual cenário musical, muitos artistas estão lançando bolachões. E ele acha que dessa vez os discos deixarão de ser modinha, mas pra serem eternos no gosto, ou melhor, nos ouvidos. Eu acho que vai continuar é pra sempre, porque a qualidade é apreciada e vai prevalecer essas outras mídias que não têm durabilidade. Você pega um disco aqui de 78 rotações, ele tem quase 100 anos, né? E você pega um CD com 20 anos, já tá toda arranhada e acabou. Então, eu acho que esse aí voltou pra ficar de novo. Música